Divulgada a lista das pessoas aptas para a seleção do Conjunto Habitacional São José. Eu estou com Sandra Smith e ela, que é a Secretaria Interina de Assistência Social e do Trabalho, que vai nos dar mais informações. Bom, Secretaria, era uma lista muito esperada, né? Quantas pessoas fazem parte dessa lista? Olha, a lista foi divulgada hoje, a partir da Zero Hora, e ela tem 24.698 famílias inscritas, né? São famílias que se inscreveram até o dia 20. No dia 20 de fevereiro, nós encerramos a inscrição para o Residencial São José. As outras famílias que se inscreveram depois, ou as famílias que não foram contempladas, elas podem participar dos outros empreendimentos da Prefeitura. Nossa, são muitas pessoas, né? E são 1.440 apartamentos. Como é que vai fazer agora? Como é que vai acontecer esse crivo? Desses 1.440, 50%, 676, vão ser feitas por esse processo. E as outras 676 é do que a gente chama de demanda dirigida, onde vai ser por uma escolha do prefeito, a partir de um estudo socioeconômico, socioambiental, para saber que famílias vão ser retiradas de alguns locais, como as encostas dos rios, os canais, para irem para essa demanda dirigida. E essa outra demanda, que a gente considera demanda normal, ela é feita por esse processo. Então, a partir de hoje, dia 25, até o dia 7, nós faremos a habilitação dessas famílias. Então, só o fato da família ter o seu nome na lista não significa dizer que ela vai receber a unidade. Significa dizer que ela tem uma possibilidade. Então, ela precisa, no site da Prefeitura, www.macapá.ap.gov.br, ou então nos postos, nós temos cinco postos espalhados pela cidade, para ela poder fazer a sua habilitação. Nessa habilitação, ela vai comprovar, confirmar dados pessoais e vai responder a três perguntas dos nossos critérios. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Bom para as famílias selecionadas, é bom ficar de olho e acompanhar todo o processo para não perder nenhuma etapa. O Conjunção José é uma obra do governo federal, a qual tem 1.440 apartamentos, localizado no bairro Novo Buritizal, aqui em Macapá. E aí